Leve embora toda a minha dor Eu vou falar e tocar a palavra Mas vou tocar seu coração Eu quero saber a verdade Eu quero saber a verdade A única verdade é a morte A morte é nasce, é nasce 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 A morte é nasce A morte é nasce, é nasce